E aí, Reverso! É, pra onde tem que ir mesmo? Ah, tá. Então, eu tinha ouvido esses negócios aqui, mas eu não faço ideia de que é. Ah, o sistema não está funcionando. Eu não sei porque que é isso. 3 magos no Discord e 2 na Twitch. Ok, né? Minha vida encheu sozinha? Não estava totalmente... Ué? Ah, é essa máquina aqui? Ok, Eli, eu encontro aqui com o Discord, mas tem um problema com o mecanismo de soltura. Sem surpresa aqui. Já aviso quando estiver consertado. Meu filho, eu não faço ideia de como consertar isso, eu não sou engenheiro. A porrada, vai que conserta. Porque aquele ali ficou preso em cima. Tem alguma coisa que eu posso colocar ali? Vamos ver essa parada aqui. Tem um disco faltando na parte de cima. Perfeito. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vi essa desgraçada aqui. Sai, desgraça! Sai, desgraça! Sai, desgraça! Tá, cadê agora? Preciso do... Negócio do meio. Seria isso? Talvez... Talvez... Parece que tem um cacho nem fudendo. Não. Ué, essa porta estava aberta? Não sei. Ué, mas... Talvez esteja nas outras... Ah, tem que pegar parte dos outros aqui, velho. Aí, aqui... Só porra. Tá de sacanagem. Aí, agora aqui... Preciso apagar isso aqui. Coloca aqui. Concertada, meu rapaz. Ei, Luiz. Ele... Tudo bem, eu liberei todo o esporte. Encontro aqui na terra. Encontro aqui no pouso. Estaremos lá. Estou vendo? Ai, cara. Que susto, mano. Eu não vi esse bicho vindo, mano. Não, nem vem. Estou tomando pisando na cara... Estando atacando, cara. Eu não vi essa merda vindo, mano. Bom, eu vou pegar o trem. Sim, só o que vai vir para mim e eu procuro até fazer no final. Não. Por que você veio procurar e saber que eu estava morto, Isaac? Você acha que eu ia te perdoar? Sai de minha cabeça. Você não é Nicole! Quem sou eu, Isaac? Eu não sei, é uma louca aí Depois eu posso jogar o Dead Space 1 se vocês quiserem, é que eu não comprei ainda Os dois estavam mais baratos Olá! Estação... Gente, sai daí, tá pegando fogo, né? Vocês querem que eu abra a porta? Pede por favor Não, vou abrir, vai Pronto Ei, você conseguiu Ele está me encarando, Isaac Não deu pra ler o resto Espera me escute, alguma coisa Relaxa, relaxa Nós temos que sair daqui Ok, vamos Dá pra fechar o Elma e Isaac Não vai ser um caminho seguro, tenho certeza Oh meu Deus Não pode ser Aquela é Ishimura A nave do primeiro jogo Costumava ser o orgulho da CEC História triste na verdade Escutei que todo mundo a bordo morreu Algum tipo de ataque terrorista O que? Ataque terrorista? O que aconteceu a bordo daquela nave não foi ataque terrorista Boa noite Felipe O que isso quer dizer? Foi lá que tudo começou, Ellie Tudo que está acontecendo já aconteceu naquela nave Eu vi Eu estava a bordo quando aconteceu Deu merda Fecha o elmo O que aconteceu? Eu não sei Alguma coisa está bloqueando o caminho Fica aqui, vou dar uma olhada Fecha o elmo, fecha o elmo Óbvio que eu passei Eu não ia ser tranquilo Nada desse jogo acontece de maneira tranquila Nada desse jogo acontece de maneira tranquila Os alienígenas sabem tudo o que você está planejando Não Dá para ver daqui não? Não Dá licença família Opa Pela quantidade de caixas que tem aqui Imagino que vai vir aquele dinossauro chato nudo Mais algum desses bichinhos chatos? Mais algum desses bichinhos chatos? Eu escutei um barulho Vocês estão me precavendo É esse mesmo? É esse mesmo? Ficar aqui para a porta não fechar a minha cara? E aí rapaz Eu já vi que você está aí E você não é inteligente o suficiente para ficar parada esperando o EA Não é possível Ainda está perto dessa caixa aqui Olha lá É o dinossaurinho Corre sem perna aí otário Sempre a desgraça desse dinossauro Tem mais Não! Ele pode levar de Stasis! Olá, tudo bem? Pronto? Leandro, boa noite. Bom, só para avisar de novo, a música não está ativa, porque depois esses vídeos serão colocados no YouTube. Eu já estou salvando eles, só falta editá-los. Para não ficar uma hora de eu procurar o que eu tenho que fazer, eu vou ouvir de muito grande. Mas eu procurei tudo no YouTube depois, para quem não está acompanhando as lives, se quiser assistir. Só pisar aqui para ver se tem algum loot, né? Por que? Como está a minha munição de pistola? Dois cartuchos. Nossa, minha munição está uma merda. Tem outro bicho gay. Não sei onde estão minhas, mas... Fiz o que você quer dizer que você pode descer do que você tem que fazer. Fico com risalada! Live até meio-dia. Caralho. Ah, mano, eu até poderia fazer. Aqui. O que? Pode derrubar essas armas aqui, eu não uso essas armas não, velho Só roubar no espaço Me dá munição, caralho Eu odeio esse bicho, mano Você também, sua merdinha Elevadores, de novo Engraçado que quando ele usa Stase a física não se aplica mais nos ETs Não é a física, ele diminui o tempo que afeta os ETs É basicamente isso Por que não deixa essa física, vai, é, tá certo Não graça não, caralho Esses ETs do Death Face é tipo Silent Hill, tá ligado? Quanto mais tempo você passa no jogo, mais se espalha Não é Silent Hill, eu queria dizer Enfim, deu pra entender O meu ambiente fica sendo mais afetado É isso É isso Oba, uma loja É isso que eu matei, né É isso não Todo mundo está atrás de mim, não, não tem nada Pô, só está vindo munição da Line Rex, cara, me dá munição da outra, caralho Eu tinha medo do cabeça de pirâmide, eu tenho medo do cabeça de pirâmide Se um dia lançar um remake de Silent Hill eu vou querer jogar, mas com aquele cagaço Acho que agora estou bem de munição, né Três cartuchos só? Não, não é possível Comprei um monte, velho Esse aqui pra vender, né Esse aqui também Esse aqui também Esse aqui também Aí voltou o dinheiro 4 cartuchos, sem balas E dá pra encher esse aqui também 89 E compra mais um, velho Mais um Beleza, 4 cartuchos de cada também É, ele tem um tentáculo gigante bloqueando a porta de trichloride Está em volta de um grande tanque É uma coisa de tricogênio, isso explode se ele sobreaquecer Seja por isso, a gente pega esse negócio aqui, joga lá e pô Caraca, isso não sobreaqueceu? Então a gente pega esse negócio aqui, joga ali e pô Ah, precisa jogar mais, calma aí É, tem outro aqui Ah, que bom, tem um negócio que a gente joga isso Pô Foi o suficiente? Não, então me dá mais um Alô Me dá o bagulho aí, mano Ô porra Opa Valeu, falou Nossa Funcionou, nós estamos se movendo de novo Esperamos você lá embaixo Ok, encontro vocês lá Boss fight Certeza que tem boss fight aqui, cara Um saver ali em cima Nossa, vai ter muito boss fight aqui Eu já pego o negócio ali, ó Eu errei, eu errei a status Cuidado, tem mais vindo dos buracos na parede Eu errei de novo Não, toda hora Bicho pula o erro Calma aí, moço Só por a minha status aqui Desgraçado Que isso, tô atirando a remorre aí, cara Meu Deus do céu O que é que tá acontecendo, cara? Onde é pra eu ir? Onde é pra eu ir? Não sei, eu tô indo aqui Eu tô indo aqui Sobe, 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 desce, sobe, sobe Fazer uma coisa, fazer uma coisa, Edith Nossa senhora Vai pro trem Eita caralha Vai, vai, vai Vai rápido, Edith, mais rápido Não posso ir mais rápido Meu Deus, vai lá Tá tudo pegando fogo, bicho Meu Deus, como a gente tá vivo Acho que também Em outra situação, eu tenho que admirar sua persistência, Sr. Clark Mas isso é maior que você e maior que as vidas que todo mundo dessa estação Sr. As preparações finais para evacuação estão prontas Parece que acaba aqui Nesse ponto, todos nós somos apenas um peso morto Isaac, o que ele quer dizer? Isaac, o que ele quer dizer? O que ele quer dizer quando o peso morto? Ele tá usando o canhão solar Nós temos que parar o transporte agora Caralho, aquele negócio do Gears of War lá, velho Ele cortou a estação na metade Ele não tem caminho para seguirmos Volte para a estação O que? O que? Apenas vá, ele Aishimura O que é a Aishimura? Se as vidas de gravidade ainda funcionam, eu posso... Você pode desligar o segundo dragão de trás? Isaac, isso é ridículo Se eu puder alivar as vidas apenas por alguns segundos, você deveria ser capaz de conseguir o transporte através A história do game é confusões na galáxia A história do Alien Os cara viu os Alien Need, e falou Hum, que ideia bacana, quero fazer um bicho igual Hum, vou fazer bicho de novo pela segunda vez E deu ruim Mas relaxa, depois eu vou postar no Youtube. Aqui não mudou muito do 2 para o 1, mas um dia eu vou jogar o 1 também, e aí fica mais fácil de entender, eu acho. É que eu comecei pelo 2 porque tá mais barato, como eu disse. Ah, eu tô no final de Outlast, sim, eu já vi o final de Outlast, embora eu não tenha jogado. Final de Outlast é no lugar de pocinho, não é? Tô ligado, mano. Ih, rapaz, tem uma luz vermelha ali, hein. Capítulo 10, voltamos para a nave de primeiro jogo, meus amigos. É, eles estão dentro, Gunn. Deve ter um computador no lugar de pouso, eu posso checar o estado da nave aqui. Tá bem? Você parece um pouco nervoso. Ótima vez que eu estava aqui, as coisas não correram muito bem. Olha, eu entro com o contato logo. É, bicho. Não vai parar luz, mas só tem luz, cara. Dizendo que o Totoro Atila foi cancelado a campanha? Não, cara, eu só não gravei faz um tempo mesmo. Mas não perco o save do Totoro Atila, não. Então só falta gravar. Amanhã eu vejo que você gravar uns episódios, velho. É como eu disse, eu tô me divertindo mais fazendo live que gravando agora, então... Mas eu vou gravar amanhã. Eu saberia, Andrew. Beleza, eu tenho que tirar tudo isso aqui da nave, mano. Não dá pra levantar essa cachola aqui. Nem preciso também. Na verdade eu nem preciso ir pra... É, vamos na porta aqui. Não, na verdade eu vou pra outra. Não, na verdade vem pra cá. Não, na verdade eu não sei. Opa, tem munição aqui. Não, vamos vir pra cá. Por que você vai atirar na mão, cara? Você sabe que ela é cinese. Eu não deveria estar aqui, deveria. Não deveria estar aqui. Beleza, apagou tudo. Mano, não é possível que tenha alienígena aqui dentro ainda, né velho? Esse cara isolou na... Ó, esse cara botou aqui papel isolante na nave inteira. Não é possível que tenha alguma coisa aqui ainda. Se tiver vai ser só os meus fantasmas interiores. Certo? Tem alguém no banheiro que ficou preso aqui? Na verdade a frase não é fantasmas interiores, né? Demônios interiores. Se tiver vai ser só isso. A corona não deve ter, com certeza. Tá isolada a nave. Tá, gravidade e suporte de vidro estão na reserva. Os sistemas primários estão offline. A centrífuga está offline para repórter. Merda, é isso que eu pensei. O que? O setor de gravidade está sob reparo. Eu teria que ir lá embaixo na engenharia. Isso vai ser interessante. É seguro? Eu não sei como poderia. Eu te aviso qualquer coisa. Ok. Vamos lá. Vamos lá, Isaac. Estava pensando em começar a Stone Shard hoje também. O jogo que a Lumi deu lá do RPGzinho. Que RPG demora para zerar, né? Então... Você finge que não está se importando, que isso não está rastrejando por você. Não é, Isaac. Todo esse plástico e fitas cobrindo suas cicatrizes. Para esconder o sangue e os corpos daquele que você não quer conhecer. Mas você lembra o que aconteceu. Não importa o quão dentro você tenta enterrar. Ok. Que surpresa. Até a nave antiga tem elevadores que funcionam. E que demoram para chegar também. Que isso, João. Pô, os necromorphos sobrevivem há quanto tempo sem um lanche, velho. Eles não matam para comer, eu acho. Eu não sei o que o necromorfo come. Ele come gente? Para mim ele não come gente não. Ele só mata. Tipo o alien. O alien mata gente para comer? Eu acho que ele só mata, tá ligado? O que? Opa, uma bend aqui. É que essa bend... Eu lembro desse lugar aqui, velho. É que eu... Memórias do primeiro jogo, né velho. Eu lembro desse lugar aqui. Duas nodes. O que eu vou gastar? Vou aumentar o dano da pistola aqui, né. Vamos fazer isso. Agora o dano está no máximo. Eles comem? O Wally come os bichos com aquela boquinha. Não, ele mata. Eu nunca vi Wally ficar parando para comer não com a boquinha, velho. Ó, sexta-feira. Vamos ver se a gente faz uma sessão cinema aqui, hein. Vamos pegar um filme que tem no YouTube. De terror, provavelmente. Bem galhofa. Deve ter sexta-feira 13 lá, para quem nunca assistiu. Não, na verdade sexta-feira 13 não pode. Tem nudez. Não sei. Vamos ver um filme para a gente assistir. É que eu acho que só pode ter filme que tem no YouTube. Fazer uma sessão cinema. Controle de voo, esse é... Hã? Controle de voo, bem-vindo de voo. O quê? Não consegui ler nada. Nós temos conflitos reportados da colônia. Hã? Centenas de mortos na colônia. Crimes violentos. Suicídios. Meu Deus, o que está acontecendo lá embaixo? Eu não sei. Estou apenas feliz que estou longe de lá. Parece que todos eles estão loucos lá. Ok. Onde é isso? É na TV ali. Tem licença que eu vou falar lá. Será que filme da Amazon Prime pode ouvir? Só 30 morreram por essas fitas? Não faça isso, Luz. Isso não é legal. Hmm... Perfeito para quebrar esse negócio aqui, hein? Não tem como os bichos saberem que eu estou aqui dentro, cara. Ninguém vem nessa nave há muito tempo. Não tem cabimento de vir alguma coisa aqui. Se vier, vai ser bem forçado, na verdade. Ah, então a gente espera ficar com mais gente com o Prime aí pra gente fazer uma sessão cinema. Senão não vai ter graça. Mas falar pra vocês que é melhor que a plataforma de streaming vermelho, hein? Não ia falar não, mas... tudo bem. Fora que você pode ajudar o canal, então... Se você tem a plataforma de streaming vermelho, eu recomendo você ficar com a da Amazon Prime. Nossa, meu amigo! Vocês tem aquele negócio que... Eu não sei como que é o nome desse medo, mas... Medo de corredores gigantescos. Como é que é o nome desse medo? Meu amigo! Como? Vocês tem a espada? Eu tenho essa parada, mano. Beleza, né velho? Beleza, eu... Veja se eu estou na esquina, bicho! Que é um profissional de Dead Space, rapaz. Você acha que vai brincar comigo? Corredor fobia. Deve ser. Ah, tem muito espaço pra aparecer mais bicho ainda, né? Deixa eu até parar de encostar na mesa. Tá muito calor aqui, né? Como eu disse... Mesa de madeira com calor é suor na certa. Você viu que o jogo sabia que eu ia gastar Stasi e deixou um aqui em cima da mesa, logo depois que eu matei o bicho. No baile... Joga um desses fora, não precisa de tanto não. Ok, eu usei o Benchkit sem querer. Eu apertei B. Puta que pariu. Ah, não. Veja... E aí... Como? É impossível esse bicho tá aqui, velho... Impossível ter bicho vivo aqui ainda, malandro. Cara, que escuridão isso aqui, mano. Sim, eu gostaria de recarregar minha stasis, por favor. Alguma coisa quebrou o vidro ali em cima, eu deveria me preocupar com isso. E agora, o caminho disso pra cá, mas tem uma... Ah, tá trancada, né? Então, vamos quebrar aqui a Hackerman. É, eles não tão vivos, não tá errado, né? Mas não, não deveria ter alienígenas aqui. Se você considera a nave pra essa outra nave, antes de fazer a marca, não tem que ter alienígena. Não, não pode ter alienígena, mas necromorfo ainda mais. O nome da Live já diz tudo. Necromorfo boa, necromorfo. Ok, ele não é seguro. Ah, vá. Mas estou no meu caminho pra centrifugio. Tenha cuidado. Eu te digo quando estiver online. Dá pra entrar aqui? Dá licença. Alguma coisa quebrou o vidro aqui. Eu ouvi dar uns... uns tapinhas. Três panelaços. O deck de engenharia não está completamente limpado e decontaminado. Panelaço junto com o baile funk, sensacional. A galera realmente acha que bater panela vai resolver alguma coisa. Sim, esse aqui é o rolo de papel higiênico que está no mercado à venda depois da crise. que todo mundo comprou papel higiênico. Então trouxeram esse rolo industrial agora pra render mais. Porque está todo mundo comprando isso aqui e até agora eu não sei porque, velho. Por que estão comprando tanto papel higiênico? Por favor, me diga. Você vai fazer reaction nessa Live? Não sei se foi uma pergunta ou uma afirmação, mas acho que não. Do que você gostaria que eu fizesse reaction? Só pra saber. É pra cá, né? Vou levar um rolo de papel higiênico comigo. Parece uma boa ideia. Não dá pra abrir a porta, calma aí. Vamos rolo de papel higiênico. Eu acho que você é meu melhor amigo agora. Não! Cadê ele? Ele morreu. Por que, velho? Por exemplo, foi uma afirmação, né? Você vai fazer reaction hoje. O cara está me ordenando, velho. Faz reaction de um react. Pode fazer reaction de um react, de um react, de um react. Ou o zan faz reaction ou o brasil para. Já está parando sem eu fazer, né? Infelizmente, ter um amigo com papel higiênico virou crime. Então, vou levar essa bagagem de limpeza aqui. Parece uma boa ideia. Ali, olha. Vai sair na batida ali, tenho certeza, mano. Tenta me enganar, cara. Tinha que mudar esse bagagem de ventilação. Porque você sabe que vai sair um bicho daqui. Nunca eu fico inteiro essas merda. Faz reaction dos primeiros vídeos do canal. O vídeo de uma hora do Warhammer, tá ligado? Eu sei que essa semana eu estava assistindo um especial de 100 inscritos. E eu falei, mano, que merda. Assim, não que eu seja muito melhor hoje, mas... Eu olhei assim, mano, que merda. Vou começar a melhorar essa aqui, né? Comentar o dano do rifle. Ao invés de eu gravar o replay da bat... Fazer a batalha, gravar o replay. Fazer em cima do replay. Aí eu fiz direto na batalha. Aí não ficou tão legal. Outro fazendo panelaço. Pro porque o Biruliro foi abraçar as pessoas estando em quarentena. Não é a melhor estratégia do mundo. Inicializando decontaminação. Agora que vai ser bicho pra caralho. Meu Deus. Limpando o coronavírus do quarto aqui, né? Tá foda. Contaminação concluída. Vai quebrar o bicho daqui agora. Essa janela aqui. Pode sair. Pode sair que eu estou esperando. Vai sair? Mas agora tem o meu amigo rolo de papel gênico de novo comigo. E eu não tenho medo de usá-lo. A alienígena meça as suas palavras. Dá pra ver ele aqui dentro? Não. É... Então... Pera aí... Pera aí... Pera aí que... O banco quebrou aqui... Alguém é um prisonante de papel gênico aí dentro? Vou colocar aí, hein? Como é que cabe um alienígena aqui, cara? Não dá pra ver. Não tem espaço, mano. Só cabe o alienígena, tá vendo? Aqui? Tem alguém aí precisando? Papel gênico? Não? Vou deixar aí. Se tiver precisando... Pega o medkit que o jogo... Viu que eu gastei um sem querer da outra vez e me deu esse de graça agora. É... Acho que vou gastar um pouco o rifle, hein? Vou botar quatro munições de rifle. Ah, mas a minha pistol dá mais dano. Não! Parou de vomitar coronavírus na pessoa. Já falei que é feio isso. Se eu tivesse meu amigo com papel higiênico, eu seria uma pessoa tão feliz agora. Não! Não! Que isso ali? Ah! Olha o bicho! Dizendo que está com corona agora? Estou não, mano. Estou bem. Estou bem. Cheio de saúde. Parado! 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 Você não tem cabeça! Eita! Parado! Parado! Olha o meme que eu mandei... Calma aí meu querido! Não vou dar a outra tapa pra ver meme no meio da Dead Space não, cara. Vamos manter o foco no jogo. Só balita, mano Papel higiênico, é com você, vai Não Papel higiênico, vai Papel higiênico, vai Boa, Papel higiênico, você bloqueou ele Muito bem, meu amigo É por isso que você sempre andará comigo Eu não tenho a monetização, cara A monetização que eu ganho é do sub que vocês dão Quer dizer, aqui eu tenho, né Dos subs, dos bits E dos anúncios que eu coloco E quando eu vou no banho, essas coisas Agora no YouTube Não vou ter monetização Até a plataforma acabar, eu acho Então Tô zero preocupações Assim, eu empurrei duas baratinhas na janela Tô louco A Zang não passa a Ed, mas eu passo a Ed Assim, eu esqueço normalmente, mas eu passo Eu nem sei se tá aparecendo pra vocês, na verdade Só não aparece pra quem é sub, né Tudo bem O que é isso, Gui? Vou aqui Aqui é onde eu vim primeiro, né Opa, tem munição no chão aqui Chega de vim primeiro, né Acho que tá bom, mano Já matei, caraca Não Não, não, não Nossa Caraca, maluco Foi no choque agora, hein Nem sabia se dá pra usar isso quando dá o reload Uuuu Espera, quanto de munição de rifle eu tô? 3 cartuchos É bom pra eu voltar pra pistola, velho O rifle gasta muito rápido, velho É, depende da hora Infelizmente, vou ter que tirar o alerta de rage Porque o Matheus não sabe usar ele Vou ter que tirar, né A intenção é vir um outro streamer Usar ele, né É só colocar um mínimo de pessoas, na verdade É... Gravidade zero Muito engraçado ele correndo em gravidade zero Opa, é higiene com você aqui Ativar a centro e fuga Offline Ok, não dá Ué Eu tô ativando, ativa Se tá azulzinho aqui dá pra ativar, mano Que porra é essa? Ah, tem que ligar alguma parada ali Esse negócio aqui? Só isso? Ainda tá offline? Tem outro? Aquele ali? Venha cá Pronto? Tem mais um Aqui Sim, eu tô jogando aquele jogo dos canos De ligar as paradas agora Pronto? Não, tem mais um Eu fico todo bugado dessa merda Eu tô brincando, não vou tirar não Eu só tô puto A ideia é deixar assim mesmo É... É... Cadê o último? O meu senso de direção dessa merda De gravidade zero Ele fica muito bugado Liga essa merda aí Rodando Vai acabar o oxigênio aqui Vai na volta, vai começar a rodar aí Eu quero ver o meu negócio rodando Que loucura Eu achei que o meu negócio ia rodar muito mais rápido que isso Já teve graça Salvar aqui, né? Já que eu tiver parada Só pode ficar puto Só pode ficar puto quando o exército todo derrete Não, pode ficar puto diariamente Eu acordo puto já Eu acordo mexe mesmo Ah, beleza Eu lembro dessa merda desse bicho aqui Me larga, porra Me larga Ah, beleza É, do primeiro bicho Por isso que... Primeiro bicho Primeiro jogo É um boss Você vai levantar, não vai? Não Ah, foi aqui que eu fiz a minha colheita, né? Matei 37 alienígenas Ali, eu liguei essa centrifuga Estou voltando para a estação Ok, quase consegui nos desconectar do trilho mag Alguma coisa, sei lá Agora vai sair o bicho daqui Ah, vai ter contaminação de novo Ah, já saiu um ali Não estou vendo nada Peraí, deixa eu passar a orelha Nossa, tem mais bicho Não Não Sai Não Não estou gostando disso, jogo Não estou gostando disso, jogo Parou Parou Sai, golo Não 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 O que é isso? Da onde você veio? Para de cuspir o vírus Eita porra Que cabeça tem cara? Sai fora Tá funcionando bem essa contaminação aqui Caraca mano Bom no meu caso a diferença de hostear e saquear é o alerta E o som também Que isso velho, e essa lenda urbana aí? O cara tá matando criança Isaac, esse negócio tá começando a me preocupar Eu nunca, nunca Mas filho Você não pode ver ele porque você não fez os passos A agulha Abaixa a chave de fenda O cara vai se matar até o final do jogo Tá loucaço Opa Você me assustou mas eu te assutei mais né Caraca, eu só fiz a curvinha aqui e apareceu o bicho Eu não aguento mais elevador Nunca mais queria pegar elevador depois desse jogo Eu levarei essa perna comigo Não consigo pegá-la Peguei Qualquer um que atravessar esta porta tomara uma perna na cara Ou um pé na bunda É uma perna é isso? Eu nem sei mano Parado! Opa, a lojinha é aqui que eu estou precisando 4 medkits, munição de pistola Como sempre Mas a gente já jogou O choro longe 5, eu não joguei nem o choro longe 1 ao 5, meu amigo Caralho, bagulho caro Diamante Comprar um Power Nodo Não sei se vale a pena Pegar essa armadura que custa 20 mil Porque eu acho que a minha armadura já é boa O choro longe é Far Cry Vou vender uns 2 desse aqui, que tem muito, não vou usar tanto Será que eu posso vender a minha normal? Acho que sim, eu tenho 2 Aí mais um Power Nodo Mais 2 Vintage Suit Ah, tem armadura por 40 mil aqui Essa aqui é interessante Tentarei comprá-la depois Vou juntar créditos Só pra ver como é que é Vintage Suit deve ser a roupa do primeiro jogo Porque vintage é coisa antiga Legal que vem a polícia no baile funk aqui de casa E aí começam a bater a panela E falam que a protesto não para Beleza Paneleiros contra vampiros Os 2 a 80 km por hora Quem ganha Cara, queria ter a motivação desse bicho aí Sem cabeça o bicho vem atrás de você Sem cabeça, sem perna o bicho vem atrás de você É uma lição de vida Os próprios funkeiros bateram panela junto com o funk E viram um protético Meu Deus Tudo bem aí rapaz Você perdeu as duas pernas de uma vez só Deve ter doido um pouco hein Vamos parar de trazer os bichinhos Papai higiênico Ih, não é papai higiênico Agora o papai higiênico está sinistro Ele tem uma garra junto com ele Ó Me deu os créditos Eu preciso comprar armadura vintage depois Esse trem aqui Toda vez que você passava de capítulo no Dead Space 1 Você pegava esse trem aqui Peraí, ponta a seção da nave Então estamos aqui no trem do primeiro jogo Basicamente Mas sempre assim Você pegava o trem e passava de capítulo Isaac Merda, isso dói O bastardo me mordeu O que? Ó, merda Você está bem? É, estou bem Mas ele parou de falar E não olha para mim Como está indo do seu lado? Por favor, me diz que esse plano irá funcionar Olha, estou quase lá Estou indo para a ponta Para a ponte Uma obstrução inesperada Inscreva-se Bem-vindo para o deck médio Já temos alguma obstrução no caminho E estamos indo para o lugar que está infestado de bicho E era sempre assim Se você chegava no capítulo no primeiro jogo Você ficava mirando e abriu a porta Porque sempre tinha bicho Caraca, não faz isso não, mano Quem jogou essa merda aqui? Hein? Tem um monte de papel de gente para usar aqui Não tenho medo não, velho Vem, só vem Onde foram as minhas últimas horas Com medo, sozinha Com frio Bem Siga em frente, Isaac Não fique tímido Ah, meu Deus do céu Vou achar o cadáver da menina aqui Ou eu vou achar ela extremamente mutada, né, velho De necromor Olá, tudo bem? Alô, quem bateu no vidro aí? Caraca, maluco Isso me lembra de uma cena do The Office Que os caras passam a luz negra no quarto Isso aqui pode ser sangue, urina ou sêmen Aí o cara, pelo amor de Deus, que seja urina Ai, ai O que está acontecendo aqui, mano? Afasta aí, sapas Que isso? Eu dei um tiro, o negócio deu Stasis, velho Parou, mano Você está sem cabeça, sem braço, sem perna Você está vivo ainda? Créditos, créditos Já tem 40 mil 30, quase lá Não é assim não, hein Está com cara de final esse capítulo aqui, velho Nave do primeiro jogo Vivendo passos finais da Da crush do cara Está estranho Cara de final Será que eu consegui acabar hoje esse jogo? Seria topzera Quem bateu nessa merda aí, meu? Ah, não Aonde? Da onde? O que? Da onde esse bicho veio, mano Esse aqui, não vai quebrar não? Já quebrei já Tem bicho aí? Não Então se me der licença eu vou Pegar a parada aqui, posso? Beleza Ah, não Lá vem ele, né Agora é a versão do tempo dele Caraca, 1700 de crédito Mas bicho é rico, hein Minha mãe falando de ser humilde Sinto que ela é desumilde A vida não é mesmo uma piada É, cara A hipocrisia é maravilhoso Galera do Panelaço é especialista nisso Opa, falei Levarei essa placa para avisar que o chão está molhado para usar levinas Parece uma boa ideia Isaac, sou eu Espero que eu possa falar com você Desculpe por tudo Eu queria que Eu queria poder falar com alguém Eu estou me dilacerando aqui Não posso acreditar no que está acontecendo É estranho Uma coisa tão pequena E esse é o fim Tudo isso Acaba Por essa coisa pequena Eu não queria que acabasse assim Eu realmente queria ver você de novo Apenas mais uma vez Eu te amo Eu sempre te amei Ela vai estar atrás de mim, né? Eu te amei Eu sempre te amei Eu te amei E te amei Ajeitar o cirinho no braço Ah, beleza Estou alucinando Por favor, não tem nada atrás de mim Se você estiver no filme de terror E você achar que tem alguma coisa atrás de mim Você vai de ré Se você for de ré Nada poderá te ferir Quer dizer, algumas coisas Mas No filme de terror, não Porque se o monstro ataca Só quando você vira Nunca vire É a lei que eu passo Ah, não tem nada Beleza Ah, beleza, né? Não Pra quê? Não, aqui não é um caminho bom, não Calma aí Aqui Que é a porta daquele lado ali Onde tem a janela ali, ó Não Parou Liga a luz Liga a luz Alô Alô Alguém pagou a conta aqui? Alô Eu irei pegar esta caixa aqui, rapaz Espero que não faça nada aí Ouviu? Eu estarei pegando esta caixa aqui Fique de boa do lado que você está Obrigado Eu falei pra você ficar de boa, desgraçado Fica de boa, fica de boa Fica de boa Fica de boa Fica de boa Hum, hum Motherfucker Motherfucker Caraca, mano Faz isso de novo não, hein Caraca, mano Quanta luz negra Eu vou me certificar de colocar a cena do The Office Que eu falei de Ah, isso aqui é semen, sangue e urina Eu faço questão de colocar nesta parte Quando eu for cortar Eu não gosto muito de ficar colocando memes Colocando memes em jogos que eu estou gravando Mas esse vale a pena É, então, né O cara da maltenção vem aqui e deixa a escada, velho Foda, né Agora eu vou colocar a escada aqui pra subir, ó Ih, peraí Não deu não É a escada, mano Na moral Mas eu tenho quase certeza que vai ter uma mutação dessa menina aqui Absurdamente forte Não, faça isso, rapaz Não, faça isso, rapaz Sim, aqui é só sniper Eita porra De onde você veio, cara? Virou stealth agora? Foi? Ah, beleza, né, velho Ah, beleza Nada mais Tô resnipando o bicho lá embaixo, mano O bicho não fez nenhum fucking barulho, mano Com o racismo todo Vamos descer Pega o medkit duplo Munição temos dois Joga esse aqui fora Pega esse aqui Vamos descer Mano, você tá sem cabeça, cara Fique morto Por que você não morrer? Que isso? Teve muito saco cheio de você, cara Parece que eu perdi pra subir Tá, tem que passar ali pelo negócio do super shock Dá pra ir pela porta aqui Não tem mochila antes do jogo? Não Noodle Vai ser bicho Vocês não gostam muito que eu pegue itens, né Então Tô com 40 mil já 34 mil Só queria pegar o negócio do vintage lá Pode, isso aqui desliga lá a energia A gente consegue passar Provavelmente desligando a energia vai vir bicho, né Não? É porque eu ia ligar de novo pra matar eles Mano, o bicho veio do nada Não, 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 não Não, 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 não Parou, velho Parou Chega Oxi Ainda bem que a tampa do bueiro do super shock É extremamente resistente, né Porque o cara Tinha tudo, mano O cara aguentava fogo, aguentava tiro Sim, eu sou a mochila Caralho, eu tenho sete nodes, maluco Tudo no rifle Agora ele tá danudo Boa tarde Sendo que encontrou meu corpo Nunca disse adeus Quando eu fiquei presa no morgue com os outros Outra casualidade aleatória Ou eles viraram contra mim Sendo um deles Vestindo meu rosto sangrento E assombrando os salões Procurando por mais vítimas É, o que ela tá dizendo aqui Aparentemente que ela foi mutável, né Porque eu não contei o corpo dela Aí eu não sei se ela morreu Ou se ela foi atacada pelos outros Evacue essa área imediatamente É, acho que não deu muito certo, gente Tem um save ali, hein Eu vou correr pro save Run